Iniciando mais um vídeo E aí, Yuri? A Elek tá aí como tá suja Por que você tá rindo? Por que você tá fazendo vídeo? Vai, corre! Vai! Vai pros seus seguidores, né? Ai, ai Vamos buscar o ponto aí, Dota O vídeo de hoje é meu, é? Aí, ó Amanhã Amanhã é dia dela fazer Ultrassom É a ultrassom de quantos dias? 30, né? 30 dias É 15, 30 e 45 A amiga dela aqui, ó A Pente Ross Ó, ela tem um dentinho quebrado Eu também acho que eu vi isso aí Ela tem um dentinho assim, ó Pra frente O casco, meu Deus Tá quase um salto Eles tão pra fora Olha a refeia da EG Toma, 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 toma E o sol aqui Torrando Saiu A culpa é de ovo Que ela tá correndo, ó Ele tá com a guia Eu vou pegar meu ponto aqui Vou soltar ele aqui Não, aí depois ela dá uma coiçada no seu ponto Aí você vê só Né, Electra? Bora, bora Bora Eu não vou lhe pegar, não, minha Besta É a besta mesmo A gente vai pegar o ponto agora E eu não tô querendo falar no vídeo Mas eu tô narrando pra vocês, né? Agora vai pegar o ponto pra dar um banho Será que ele vai tá cheio de carrapato? Eu tô atolado aqui de lanche Fazendo a digestão Eu também Olha o barro aí Preguiça, em pleno sábado Que preguiça Bora trabalhar Trabalhei muito, mas é forte Amor Viu, mulher? Tá bom Eu sei que você é mansinha, mas Vai E eu vou pegar o potro Porque eu não tive coragem de entrar Por conta da Do ciúme dessa tara com Com o potro dela, né? A potra, no caso Olha ali como já tá comprida Bem compridinha já Vou tentar dar um zoom Ó Tá vendo? Olha aí o potrinho Como ele está comprido também Das canelas Tá aqui, ó Foi Mascou Foi mesmo Tá, sem pelo Você vai dar um banho Daquele? Você dá? Tô Só não confio muito nele ainda, mas Porque ele é muito novo Às vezes você assusta Ou fica inquieto Mas você vai soltar ele com a eletra Depois que eu passar pro lado de lá, né? Não, você não é nem doido Ai, como ele está formoso Já estaram ali, ó A pent horse Barroã E o Esqueci o nome dele agora Loto Mas é isso Calma Muito atrás dele não Porque Eu falei, né? Mas está 100% ainda Solta aí aquela música Fofoqueira Fofoqueira Aí, ó Vou anotar já Só porque vem o potro Oi Aí, o Han quer soltar o potro junto com a Egua Começar a fazer Pra eles se conhecerem, né? Que eles têm que ser amigos, né? Minha filha não gosta não de amizade Solta Vou soltar mesmo Agua a porta aí, viu? Pra nós correr aí pra dentro Porque eles vão correr, viu? Se ela der um pau nele É por sua conta, viu? Abra aí, abra aí Vocês sabem que ela está preenha Porque o bagulho é doido Está preenha e enjoada Enjoada, quer dizer Ai, pangaré Não fala assim do bichinho, não Está ficando bonito Vamos ver como é que vai ser Essa interação deles Ela é que você está nem aí Pois é E parece que o animal sabe Quando é novo, assim Que é jovem Que dá uma respeitada, né? Fala assim, não, beleza Vou relevar Que não vai oferecer risco e tal Olha lá Ele se conhece já A Electra só quer saber De pastear naquele canto ali Dali ela não sai É Está filmando lá? Estou Estou vendo você filmando É porque está longe, né? Pois não mexe, não Olha ele cheirando ela Olha o coice Só ameaçou mesmo Sai para lá Ele querendo chamar a Chitara A mãe, né? Para resolver a briga Bora, meu filho Resolva seus B.O. aí Você viu a espirrada que ela deu agora? Aham Mas isso é por causa dele? Não Ela está espirrando mesmo Uma vez foi na minha cara Ela fez isso É bom Pegar o anticorpo É, bem isso mesmo Está bem longe, ó Quer filmar daí? Foi engraçado ela se preparando para o coice Pena que estava de longe Vou tentar mostrar aqui mais de perto Acho que é o primeiro contato deles A Electra ameaçou Deu ainda um toquezinho nele Agora ficou bonito o vídeo Agora fica animado Vai apanhar, rapaz, de novo Ele sabe Ele entende Égua Vai pegar Electra Electra formosa É muito linda ela saltando É Ela trata com uma elegância Acudiar não, dar um banho na sua besta Será que se eu pegar o coice de lixo que ela vem? Sacuda o pote Deixa eu mostrar aí Faça assim, ó Tome, 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 tome Se você aparecer mais perto Ela vai Será que ela enxerga bem? Vamos ver Vai, rapaz, tá com medo Fala do seu pote Tá bom daqui Vem aqui, vem aí Vem aí Ah, ele não vai lhe pegar não Vá, chama Ó, esqueci de trazer a cenoura que eu comprei pra ele Toma, 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 toma Sobe, Electra Vamos ver Electra Pronto, aí agora vem Eu já tô me atropelado Tá viciada nesse biscoito aí Inclusive já tô até pedindo mais Vai pegar ele agora Viu? Ela murchou as olhas e foi em direção a ele Olha, olha, olha Venha, mamãe, venha Isso é com ciúme, é Pensando que vai perder o biscoito Vai, Loiana Vem pra cá não Vem pra cá não Interessante, né? Até os bichos têm um ciúme Que fome, minha filha Eu vi o que aconteceu Bom, pessoal Agora cuidar, né Dar banho nos bichos Já enrolamos demais aqui Começar a rotina Mas foi bom, pessoal Eu tava doido pra ver Como é que ia ser a reação Da Electra E o exclusivo solto, né Os dois aqui É bom pra fazer esse contato também Até pra facilitar a manejo, né Quando a gente puder soltar Os dois juntos A gente solta Mas o exclusivo já tá crescendo Daqui a pouco ele fica Até no sentido de égua Aí não dá certo, né? Sim O quê? Conseguiu pegar ela Murchando as orelhas Consegui Indo pra cima dele É engraçado Peguei E aí, pessoal Namorada tá dando grau Aí, ó A bestona Tá alisando a barriguinha dela Produto Jack Holland E aí dentro É Daquele jeito Exclusive É que tá esperando A ver dele Vou pôr uma raçãozinha melhor agora Mais tarde eu mostro pra vocês Epa, epa, epa Vixe a agonia E aí, ó Aqui é assim, né Bota a mulher pra trabalhar aí, ó Terminando de dar um banho aí nele Acho que é o primeiro banho Que a namorada dá nele, né? Que honra deixa, né? Que honra deixa, tá, né? Gostei que tem nele Aí, ó Aí a gente deu uma ajeitada na calda dele O Bruno disse que Deu uma diarreiazinha nele Essa semana Eu acho que ele deve ter Dado uma sentida Mas tá aí, ó Botei todos os produtos Da minha Da cesta da Electra Mas deu uma Hidratação O shampoo, né? De babosa Um óleo Deu uma recuperada Querapia Hoje o banho foi completo Olha a namorada aí Do lado dele Como é que fica Essa é uma visão Mais ampla, né, pessoal? Tá ficando comprido Tá ficando comprido Vou secar ele agora com o O rodinho Aí, pessoal Vira Vira Fica grande Aí, ó Nós tem mais de 1,70 1,70 Exatamente Você tem mais de 1,70 É É Então Aí, ó Exclusivo Comendo uns biscoitinhos Suplemento Vitamínico Mineral Gostou 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 mesmo Pessoal, a gente deu uma Como eu trabalhei na vaquejada Uma semana, né, uma semana seguida Direto Aí, mais um Essa semana também Eu não tive como aparecer Basicamente duas semanas, né Sem aparecer muito aqui Em Itabaiana Acabei Dando uma parada, né No Na aplicação, né Do Das vitaminas nele Mas Como essa semana eu vou estar mais Por Itabaiana Eu vou voltar A fazer as aplicações Do Rubralan E do VitaDE Olha aí, ó Comendo Os biscoitos Quebradinho é mais fácil Pra ele Aí Vamos voltar Mas Tá ficando Legal O putrinho aí, né Deixa eu ver Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá ligado Mas fecha aí Porque Acabou o banho Do exclusivo Vejam como ele tá Bonito, viu? Diferente A gente conseguiu Tirar a bosta, né? Que tava na cauda dele Ele tinha se melado Teve uma diarreia Ó a crina dele como tá comprida Deus bem Deixa eu dar um 360 aqui nele Vou soltar ele agora no piquete dele Tá secando aí ainda, né? Pessoal Eu particularmente Não gosto de mostrar animal assim, ó No terreno em si Eu gosto do quanto tá lá no piso de cimento Porque O cavalo se apoia bem, né? Os quatro aprumos E mostra o tamanho dele certinho Aqui como o terreno é irregular Ele fica meio Pendulando, né? Aí já tá bem diferente Eu tava dizendo a Johan Que A medicação, né? O Vitia DE E a O outro que ele deu Realmente tiveram um efeito muito legal Muito positivo nele Um exclusivo Depois eu vou ver se eu trago Um vídeo de antes e depois Porque a gente começou A fazer o uso Começou a fazer o uso No finalzinho de Dezembro Deixa eu passar lá Agora nós estamos em fevereiro Só que Olha lá A pose dele, ó A ração dele ainda não tá aí não Por isso que ele tá querendo Tá vendo que metade da crina dele Ele tá na intenção do biscoito Que eu dei a ele Sai Eu não sou sua mãe, não Você tá me seguindo A gente tá aí Finalizar esse vídeo Pessoal O vídeozinho A gente não tava nem esperando Foi Laís que começou a gravar aí E a gente acabou dando continuidade No material Fica aqui pra ficar A imagem bonita Mas amanhã a gente Vem com o foco De fazer vídeos aqui A gente quer trazer Novidades Novidades Com as invenções aí Da Laís Beleza? Mas aí a gente vai tá Mostrando tudinho pra vocês Aguarde que os próximos vídeos Vai ser interessante No mínimo interessante Deixar o like Se inscrever no canal O Bruno tá trazendo a ração Ali dele agora Ó pessoal Novidade viu Melhoramos a ração do potro Amanhã a gente mostra Amanhã a gente mostra A ração nova dele E é isso Vamos botar pra gerar nele Muito bom Isso aí Valeu galera Fui Olha ela aí Bem de perto Ei imagem bonita A potrinha E aí E aí E aí Tchau, tchau.